Cara, e pra mim esse Renegade é a coisa mais linda do mundo, olha que perfeição de veículo Eu também acho, eu gosto dessa cor Eu gosto de tudo desse carro, cara, foi o carro que eu mais gostei de testar Tem essa versão com essa roda aqui no Brasil? Essa roda que eu me lembro não Tem o mesmo aro, mas a roda em si não Eu tenho uma dúvida, não sei se vocês sabem Realmente fugiu aqui O Compass e o Renegade tem rebatimento de retrovisor? Pelo menos o que eu testei, não Eu acho que vai vir no Compass, tá? O Compass tem já Tem na... Limited, que fala, né? Limited, é E acho que é opcional ainda, uma coisa assim Eu acho que é opcional Vem no pacote Porque eu gravei a semana passada e tinha Mas o Renegade eu não lembro de ter visto No Renegade eu acho que não tem, não Eu acho que pode ser uma novidade no Compass Isso é isso É Bom, aqui o Renegade, pessoal Isso aqui já é a frente que tem na Europa Não veio para o Brasil ainda Dizem que vai vir um facelift Esse facelift aqui para o Brasil Junto com o motor Firefly Que o Freire acabou de falar para nós aqui A gente recebeu a traseira só então, no caso É, vai entender, né? Eu acho que não vem não, né? É Mas daí Continua o E-Torque ou não? O famoso E-Torque? É o polêmico, né? Eu acho que sai, né? Daí entra os turbos Que é a mesma pegada do motor Do SUV do Argo Exatamente Então, isso que eu ia falar Eu acho que eles devem segurar Até ver se esse SUV do Argo É em placa Se não em placar Eu acho que eles não tiram, não O volume de vendas do 1.8 É muito bom, cara Manter aquela versão de ventada Pode ser Manter a versão de ventada Pode ser Faz com que eu não tenha essa informação, não Então se o Freire não sabe Ninguém sabe Não, de forma nenhuma Ele sabe tudo Tchau 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 Tchau